Querida família militar, as festas de Natal se aproximam. A luz que nos vem da estrela de Belém ilumina a escuridão da noite. É sinal de esperança, é anúncio de paz. A paz que brota do coração reconciliado com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesses tempos de dificuldade, nesses tempos sofridos da pandemia. Que a paz que vem do presépio de Belém esteja bem presente em nossos lares e no coração de cada um de nós. Que a família militar brasileira seja sempre mais sinal de esperança para esta nação. Através da nossa dedicação incondicional e total ao bem-estar da nação brasileira. A todos desejo um santo e feliz Natal com as bênçãos de Deus. A todos desejo um santo e feliz Natal com as bênçãos de Deus.